Clube de Moçambola continua a não honrar com o compromisso de licenciar junto da Federação Mozambicana de Futebol. Dos 16 emblemas, apenas 4 estão licenciados. Dizer que a situação dos clubes não está boa, porque de 16 clubes que nós temos no Moçambola, portanto nós estamos agora ainda a trabalhar com o Moçambola, somente 4 clubes que pudemos licenciar ontem. Sinal de que isso corresponde a quase 25% dos clubes, então isso é muito pouco, é nada, posso assim dizer. Então vamos continuar a fazer um trabalho e ver até que ponto é que nós podemos ter mais clubes licenciados. Alguns clubes dizem estar já no processo de regularização do licenciamento. Recebemos esse comunicado da Federação Mozambicana de Futebol que os clubes têm que estar preparados para licenciamento e nós, conforme vocês sabem, no ano passado estivemos tudo em condições de terem conseguido licenciar o clube e neste ano também estamos a organizar para poder estar o nosso clube licenciado. A partir do próximo ano, o clube que não estiver licenciado será interdito de competir? Com a obrigatoriedade da Federação no sentido de licenciarem, diz o comunicado que no próximo ano nenhum clube que vai competir nas afrotaças ou nos campeonatos nacionais a nível nacional poderá jogar se não estiver licenciado. Então acredito que esse comunicado vai pressionar bastante os clubes de formas que eles possam começar a licenciar-se ainda este ano para poderem participar no próximo. Para o licenciamento, cada clube deve pagar 70 mil metacais por um ano e ter escalões de formação, dentre outras obrigações. Tchau! 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 Tchau!